E você viu aqui no Estágio Alerta, essa imagem encaminhada pelo Fábio. Vamos pôr na tela agora. Fábio é o nosso telespectador, viu? E ele mandou essa imagem que eu apresento pra você. Nós já mostramos, inclusive, no nosso programa. Olha só, essa imagem aí, 716, Rua Protássio Alves, em Toledo. Já foi motivo de muita reivindicação. Essas reivindicações foram mostradas aqui no nosso programa. E depois de receber esse vídeo, a nossa equipe foi até lá para conferir se realmente foi ponto positivo, então, para a comunidade. Lembrando que a comunidade reivindicou, nós fizemos reportagem, depois o Fábio mandou o vídeo dizendo que estava tudo iluminado. Mas é claro, a gente não se deu por contendo. Vamos lá, em loco. Roberto Acunha na tela. Nós já mostramos a situação da Rua Protássio Alves algumas vezes. O pedido por asfalto era antigo. O meu imóvel, que era branco por dentro, agora está encardido. Então, assim, muitas crianças também sofriam idosos, problemas respiratórios. Então, assim, a poeira era o principal incômodo. O pessoal passava de carro, querendo ou não, é um atalho que facilita, né? A gente chegar à avenida do outro lado. Mas o pessoal passava correndo, correndo. Ficava aquela nuvem de poeira que às vezes você não conseguia ver nada ali. Precisava só asfaltar um pedacinho de nada, né? Não precisava muita coisa, não. E isso aqui é muito importante para quem mora por aqui, quem trabalha por aqui também. O Vicente é mototaxista há 20 anos e já passou muitas vezes por aqui. Nossa senhora, era uma poeira, caramba. Ixi, Deus do céu. Poeira, quando era dia de chuva, era barro, né? Eu não moro aqui, mas o pessoal que mora aqui sempre reclamava, né? E depois de quase seis meses de obra, o espaço está totalmente diferente. Por aqui já foram feitos o asfalto, a calçada, as galerias, também boca de lobo e a iluminação pública. Falta pouco para que essa revitalização esteja de fato completa. Está em fase de conclusão, estamos finalizando as calçadas, a pavimentação, galeria, tudo está pronto. Então agora é só terminar a calçada e a sinalização da via. Este vídeo foi encaminhado por um telespectador e mostra o trecho iluminado à noite. Os moradores se sentem mais seguros. Dá até para fazer caminhada. Para fazer caminhada eu ia lá para o lago, agora não preciso mais, agora eu venho e faço a caminhada normal. Antes não dava, agora dá. É, ficou bom. Mas para o Bruno, a qualidade do asfalto tem acarretado outro problema. É necessário estudar um redutor de velocidade. Tem muito carro que passa muito rápido aqui. Segundo o secretário, assim que a revitalização ficar pronta, o trecho vai passar por uma análise do setor de mobilidade urbana. Nós vamos sinalizar, desde a sinalização vertical quanto a pintura de faixas também, vai ser sinalizado. Agora, a questão, se for o caso de necessidade de uma lombada para diminuir a velocidade, é por questão da mobilidade urbana, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então é uma questão que precisa ser vista e analisada pelo engenheiro de tráfego também. Cidade Alerta mostra um problema e acompanha até o fim. Cidade Alerta mostra um problema e acompanha até o fim.